Música Simbora minha gente, blog do Adriano Luiz no São João na Roça E eu estou aqui com o Heberto Lucena e lá vou eu no arrasta pé pra poder aliviar Nesse zigue-zaguezinho eu vou até o som raiar Coisa boa, seja bem-vindo ao blog do Adriano Luiz e que show, parabéns Obrigado, prazer grande estar aqui pela primeira vez na Vila Peladas Maravilha, eu fiquei sabendo, mais de 20 anos de carreira, ficou emocionado já nas primeiras músicas aqui Estou fazendo 22 anos de carreira solo, hoje, 18 de maio, dia do aniversário da cidade de Caruaru Em 2002 eu fiz a minha primeira apresentação como cantor solo, eu era baterista né Passei pra cantar em 2002, há 22 anos Especial o calor do público da zona rural? Muito massa, é muito massa a gente tocar na nossa cidade e ter esse calor do público Público, esse feedback da gente tá cantando, eu botava o pessoal pra cantar e eles respondiam Isso é muito massa, isso não tem preço Paz, eu tô com uma música na cabeça que é Forró de Caruaru Eu vi o clipe, achei um trabalho Nem todo sapo faz cocada, nem todo sapo é cururu Nem todo papagaio fala, nem todo sanfoneiro é Zé Tatu Nem todo forró que toca em rádio, é como forró de Caruaru Essa música é minha e do meu cumpadre, o Elton Branco Grande, o Elton, eu conheci o Elton, trabalhamos juntos Em uma emissora na Caruaru FM, foi minha primeira rádio aqui em Caruaru Ele apresentava o Sarapatel.som E ali foi uma escola, a gente aprendeu muito, conheci muitos artistas aqui Eu comecei com ele ali no Sarapatel Coisa boa, tinha um sorvetinho no intervalo? Já tinha, era muito bom Coisa boa, a gente fica fazendo aquele comercialzinho lá da Vem Cá Era, fazia Chico, a gente tá com fome, aí Chico mandava lá o lanche pra gente Muito bacana, mas é Beto, conta pra gente aí São João tá chegando, é a expectativa pro mês de junho Período que aquece ainda mais a Caruaru Tô aguardando, eu fiz, abriu vários editais Governo do Estado, várias prefeituras A gente mandou proposta, tá aguardando sair o resultado Até agora, meu primeiro show é esse O repertório que eu vou fazer durante o São João é esse que eu fiz aqui hoje E a gente tá aguardando ser chamado É, na expectativa é que talvez eu toque esse ano 22 anos de carreira, uma data festiva, assim, festeira, fechada Pode ser que me convidem Tô aberto aí pra tocar E liga aí, segue ele no Instagram, segue o Weber Pra acompanhar o trabalho também nas redes sociais Inclusive, Balança Bueiro Tem assinatura do Weber também É, eu fiz pra Azulão Eu tava morando aqui em Caruaru na época E tava tendo aqueles estrondos, né Aqueles abalos císnicos aqui Aí eu fiz a música O Iábalou e tornou a abalar O forró faz balançar O bueiro dá, Caruaru Aí mostrei a Azulão e disse Essa música é a minha cara Vou gravar Ele grava, velho, ele gravou Não, e depois dessa Toda vez que tem uma bala em Caruaru Você lembra da música Acabou A música, né É Chiclete Eu vejo isso nas redes sociais A turma botando lá Quando dá os estrondos Eu ia abalou Me tornou a abalar Parabéns, Zéberto Obrigado pelo bate-papo Parabéns mais uma vez pelo show Sucesso E tamo junto E parabéns por deixar vivo esse forró Esse seu ritmo Que você trabalha tão bem nos palcos Obrigado Eu que agradeço E venho pra Caruaru São João do Caruaru Na massa O maior e melhor do mundo E esse do São João da Roça É espetacular Grande Herbert Luceno Aqui no Bloco da Adriana Luiz Eu falei pro avião Que era um patador Que ele me disse Seu segura Que tem ganho a minha alma É um teatro Não tem que almoçar Seu segura Que te acabe Não tem que almoçar Não tem que almoçar E se dá Não tem que almoçar Acabou Eu nãoVivei Eu vou não aviar Tchau, tchau.